tudo bem tudo bem tudo bem vocês saíram e pegou pra mim vai se arrastando se arrasta bruno não ele vai tentar me pegar vai tentar me pegar então mas eu acho que ele vai me pegar acho que ele deve achar que eu tô com essa aqui chega mais perto bruno pra você levantar mas levanta não chega mais perto que vai dar tempo vai dar não esperava por essa né neném ele tá feda manda pra ele bruno contava que eu ganhei as tuces e completei essa porra de uma vez só tá vendo lá e pronto galera o ele deve tá se eu mandei lá no grupo bruno ou a tia eu odeio quando essas coisas de última hora acontece quando o seu